logo cedo aqui mais um videozão para vocês aí e o vídeo de hoje aqui é mais um desafio que nós vamos aqui contra esses gambá velho imundo, fedorentos você já pode considerar perdido você pode considerar perdido? mas nem mesmo hoje aqui nós vamos gastar a força se mal diz que tem resistência força não Marco, resistência força é resistência hoje vamos ver quem é que aguentar a vó e é para gastar isso aí com uma lava arrancando a mão por cima do chão, né? porque se não deixe mesmo na vó dá para ficar bem ignorante da peste meu amigo, e o que é? se tu não quiser participar, não participa é o seguinte que eu nem lembro mais quanto é que está mais eu sei que os calangos estão na frente desses gambá fedorentos aí e hoje gambá vai levar o próprio mij na cara é, vamos ver vamos ver? vamos meu filho, levanta lá levanta galera esse vídeo aqui está sendo gravado de cedo o brutinho está com a cara de sapo aqui parece que nem acordou indo o que é isso meu amigo? eu sei do negócio esse aqui não vai ter nem força de levantar e outro negócio que eu vou falar para vocês na descrição do vídeo aí tem um link aí do canal que vai levar motivação que vai melhorar o dia de vocês que vai... se você estiver triste se você estiver desanimado se você estiver passando por um momento difícil vai lhe dar uma força tem muitos vídeos lá legais então clica aí, vai lá conferir e agora é peso peso, bora? não vai não? vai não? bora ganhar então é levanta o pé dormindo meninão o que? galera é o seguinte nós estamos aqui com quinze quilos quinze quilos nós vamos ver quem é quem consegue quem está com quinze quilos? o que? é alebro joo médico menino, é o saco ali ali atrás nós estamos com quinze quilos ali é quanto minutos nesse? vamos começar com o brilhão cinco minutos, né? mas eu acho que é quem aguenta mais, né não? de nós da dupla, entendeu? quem aguenta mais o primeiro que descer é, pô, pode ser melhor do que ter tempo tu não sei porque tu está falando tu não vai aguentar três minutos melhor do que ter um tempo estimado é quem aguenta mais tempo beleza, Simão? hã? ah, meu Deus, você está dormindo também, hein? não, rapaz, fala do francês você está dormindo, rapaz? fala, rapaz quinze quilos aqui, ó quinze quilos primeiro vai... quem vai primeiro? vocês pode ser, deixa eles que nós vamos ganhar ultrapassar eles aí você vai, o tempo que você resistir se você vai descontar uma hora aqui com os pesos com os quinze quilos aqui nós temos que ultrapassar nós temos que ultrapassar uma hora para ganhar de vocês nem que nós acelera o vídeo aqui é, vamos ver olha lá, olha lá, o saquinho está ali, ó o saquinho está ali, ó brulho aqui, ó brulho anda, brulho rapaz, o bicho está dormindo ainda vai peraí, Simão, peraí deixa eu preparar aqui que não só vai começar a contar mas depois vem segura, bota segura aqui, vem vem, brulho vem, brulho vem, brulho oi, de um metro, cuidado aí a gente segura os dois, não dá não? toma, rapaz que vai começar a contar aí, gebro vai, vai, vai começa, começa riva, riva para cima ou por isso? virado para lá, para lá vai ligeiro para cá, para cá virado para cá encosta um no outro, olha virado para cá virado para cá vai indo para frente, vai indo para a cama vai, mas não empurra não está contando já aqui, está contando está contando, tá? vai ojai chega lá, não está a ver o tempo está contando e eu estou na esperança que os não pode segurar isso aí que é quem me engana mais e eu encosta um no outro segura direita, rapaz segura direita encosta mais pertinho do outro que bate segura direitinho não tem jeito não, 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 não encosta o março perto do outro, olha o saco de cimento da mamãe corta o março perto do outro pô, o negócio está escorregando também aqui o saco de cimento da mamãe diga esse pé, acho que tem aqui saco de cimento da mamãe só barro um pouquinho só barro um pouquinho isso, isso aqui só tem 15 quilos aqui mesmo vocês tem a certeza que só tem 15 quilos aqui? tem, rapaz não, porque não está segurando quem foi que pesou isso aqui? espera aí que eu vou ajeitar o teu rapaz segura assim, olha segura assim, olha isso segura direitinho isso com o olho, levanta para cima o negócio da... é Simão, levanta mais, Simão pode estar pesado mata isso aqui, hein mata isso aqui, tá pesado, tá? é ah, porra estourou 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 aí pode ver que foi a... foi a verdadeira estourou o que, barro? estourou bota pro rurinho então, vai aí bota pro rurinho estourou estourou ordem, irmão agora ele tem que rasgar agora segura direitinho agora segura direitinho agora não tem nada de a ver não vai tu vai tu vai tu é lógico que nós continua meu pai, segura direitinho o senhor mostrou uma rapariga mesmo hein, bicho segura esse saco direitinho, rapaz mas está contando, não está? não, tá é, começou a contagem agora agora vai fazer a contagem eu acho que o meu abriu o meu abriu aqui e aí a e aí balei balei o cão balei Que é fulmo? Porque o barrai se torou! Rapaz, nós perder cês tem que ir também pra isso também, fica mais que nós! O que foi, irmão? Essas unhas retas são pra você lá. É, Marqués! Rapaz, tu não corta as unhas não! Oxi! O que foi? Vai tomar banho no rosto, Bruno! Toma! A jaca água! Melhor que não tomar banho, porque é dinheiro que tu vai aí, meu filho! Que peço de saco, qual é esse homem? Que rasga na hora que a pessoa pega, vai! Eu avisei, rapaz! Pega o saco com cuidado... Não, 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 não! Foi bem as vinhas do Simão que elas gostaram! E esse outro tava nem perdendo! Simão... Simão é fértil, tu trata sozinho aí que o negócio tá fértil! Meu cabelo tá caindo! Meu cabelo teu tá caindo de que? Melhor que eu tomar banho, eu também vou! Simão nem ia tomar banho não! Simão nem ia tomar banho não! Simão não ia tomar banho não! Perdeu! 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 Vocês rasgaram o saco aqui! Por quê? Para perder vocês tem que pegar! Mas rasgou! Rasgou! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Cadê o de vocês? Cadê o de outro? Vamos resolver! Vamos fazer fio! Pegou o saco pra você rir de novo! Não! Agora é vocês! Opa! Xucar agora lá! Pô! Mas rasgou as caras! E aí vocês foram? Quanto foi o tempo que vocês ficam? Trinta segundos! Tá ralendo com vocês? Tá ralendo? Trinta segundos! Tá ralendo! E vai que vocês não aguentam também! É que esse pesto rasga também! Rasga não! E vocês rasgou! Galera vocês vira aí! Deixa o like aí quem está gostando desse vídeo! Simão! Confessa que nós não... Não se parar que agora ele é cifre que é! Não! Não! Eu não vou fazer de vocês por quê? Vocês perderam! Vocês perderam! Não! Não! Vocês perderam! Vocês perderam! Não! É que nós fizemos nós! Fizemos! Vocês não estão fazendo! Não! Vamos fazer assim! Eu decidi aqui que nós vamos deixar esse desafio de fora! Nós vamos pagar outro desafio! Para não ser injusto com vocês! Certo! Não! Para não ser injusto com vocês! Não! Para não ser injusto com vocês! Não valeu! Não! Ou vocês fazem ou o ponto é doido! Ou você não! Deixa eu falar rapaz! Para não ser injusto com vocês! Para não ser injusto com vocês! Eu não quero uma injustiça com vocês! Só 30 segundinhos de vocês! Não! Ei rapaz! Pera aí rapaz! Vem para cá rapaz! A gente não valeu! Não valeu essa merda! Mas agora foi bonito viu! Foi bonito isso aí viu! Galera deixa o like aí! Só quem viu o que aconteceu no vídeo aí! Comenta aí! E estamos juntos! Até o próximo vídeo! Fica ligado nos vídeos aí! Que está chovendo vídeo! Está tendo vídeo! Está tendo vídeo com força! Está tendo... Vídeo do canal! Gostou bonitinho? Professor! Perder hein! Tchau! 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 Tchau!